Ocorre que eu entrei na USP como aluno de graduação em 1972, onde completei o bacharelado em Física em 1975. Em seguida, continuei meus estudos na pós-graduação, onde concluí o mestrado em 1977, o doutorado em 1980 e a livre docência em 1988. Apesar da excelência da USP em todas as atividades, considero que a formação de recursos humanos é a sua maior e mais importante missão para o Brasil. Agradeço à USP pelo que me tornei e a parabenizo pela formação de tantas pessoas que tiveram e têm um importante papel no desenvolvimento da sociedade brasileira. Parabéns, USP.